Bom dia, amigos. Hoje é dia 25 de dezembro de 2014. Já há alguns dias eu estava querendo falar sobre a experiência que eu batizei de experiência do ovo frito, que eu descrevi no meu primeiro livro, O Sanacão, Mestre no Além, e novamente eu fiz uma outra análise no início, logo do terceiro volume do Sanacão. Foi uma experiência que eu tive logo no início do meu desenvolvimento da projeção astral. Como eu já disse em vídeo anterior, eu comecei as minhas experiências fora do corpo em setembro de 1978. Essa experiência do ovo frito, que eu vou relatar, ela deve ter acontecido no finalzinho de 78, em poucos meses que eu estava me projetando. Foi uma experiência curta, que não deve ter durado mais do que um minuto, não sei nem se chegou a um minuto, mas que eu sempre considerei e considero, até hoje, mais de 30 anos depois, como a experiência mais importante que eu tive. E apesar de ser curta, ao longo desses anos todos, tive muitas experiências com horas de duração, como eu vou relatar futuramente, experiência até de assistir um filme, um cinema, em alguma cidade espiritual, e depois ainda estar comentando o filme. Tive muitas experiências bastante longas. Mas essa experiência do ovo frito, apesar de muito curtinha, segundos, talvez um minuto, ela, logo no início, me deu uma certeza muito grande, uma convicção muito grande de que aquela experiência não era fantasia, não era a criação da minha mente. Não era um sonho criado pela mente. Era uma experiência real, concreta. Isso por quê? Porque ela aconteceu durante o dia, de manhã cedo, na luz do sol, com possibilidade, logo em seguida, 5, 10 minutos depois, o máximo, de ver o ambiente que eu tinha visto fora do corpo, as coisas que eu vou contar aqui, mais ou menos em detalhes, e comprovar, poder comprovar que, de fato, eu estive naquele local físico, dentro da minha própria casa. E isso, para mim, foi muito importante, porque me deu confiança, me deu confiança, me deu certeza de que aquela experiência era real. Não era fantasia, não era alucinação, não era criação da minha mente. Bom, vamos à experiência, então. Eu tinha acabado de completar 20 anos, em setembro de 78, estava no meio início das projeções, estudava no colégio militar, em Salvador, e eu acordava às 6 horas, todos os dias, para levantar, tomar café, e para o colégio, que as aulas começavam às 7. Então, um belo dia, eu acordei, olhei o meu relógio, que eu sempre prendia na cabeceira da minha cama, do meu lado, no meu relógio, no braço, eu olhei para o relógio e faltavam 5 minutos para as 6. Então, eu pensei, puxa, eu já tenho 5 minutos, sabe aqueles 5 minutinhos, que você fica ainda na cama, se amarrando, ainda naquela preguicinha, aproveitar mais um pouquinho antes de levantar. E aí, eu olhei para o relógio, então, tem mais 5 minutos. E aí, me deitei, fechei os olhos. Alguns minutos depois, eu não tenho consciência exata, mas talvez 2, 3 minutos, no máximo 4 minutos depois, e eu ainda estava sonolento, quando eu levantei parcialmente, porque sou parte superior do corpo para olhar o relógio, eu sonolento ainda me deitei, e de repente, eu estava na porta que dava para a copa. Copa e cozinha lá na minha casa, na casa dos meus pais, dava para a copa e a cozinha. Então, eu estava na porta, de pé, de pé, parado, e eu olhava para dentro e via o meu irmão Jorge sentado à mesa, com a mesa comprida, nós éramos 8 filhos, mas um casal, meus pais, então, era uma mesa grande, e Jorge estava sentado, assim, de frente para mim. Não exatamente de frente, um pouquinho deslocado para o lado direito, muito mais de frente, né? Olhando quase que na minha direção, para eu tomar café. Eu via Jorge ali sentado, via no meu lado esquerdo, que era a cozinha, minha mãe vinha com um pratinho pequeno, passava por trás de Jorge e colocava na frente dele o pratinho. E eu olhava para baixo, um pouco para baixo, e via que aquele pratinho era um pratinho com ovo frito, nós sempre comíamos ovo frito, de manhã cedo, no café, e eu via o prato. E no momento em que eu olhei para o prato, é como se eu estivesse com uma câmera e tivesse dado um zoom no ovo. E aí, ao mesmo tempo, parecia que aquele pratinho do ovo, aquela imagem, tinha vindo até mim, bem próximo do meu rosto, dos meus olhos, e eu vi em detalhe aquele ovo, aquela gema, né, alaranjado, abóbora, aquela cor forte, avermelhada, né? Aquilo ali. E aí, pronto. Despertei na cama. Foi só isso. Foi só isso. Segundos. A experiência durou verdadeiramente alguns segundos. Não acredito que tenha durado nem um minuto. Foi só isso. Foi muito rápido. Aí, despertei na cama, me lembrando daquilo, como um sonho, né? Achei interessante. Mas, não tinha certeza se era uma projeção, se era uma experiência realmente fora do corpo, porque eu não me senti saindo do corpo, eu não senti aquela vibração do corpo, eu não senti o momento em que eu estava saindo do corpo. Eu só lembrava já de estar na porta lá da copa. Então, me levantei, fui para o sanitário, escovei o dente, fiz as necessidades e tal. Não demorei mais do que cinco minutos e fui para a copa. Quando eu cheguei na porta da copa, parei exatamente onde eu tinha estado alguns minutos antes, fora do corpo, naquele sonho, entre aspas. Parei exatamente naquele mesmo ponto. Estanquei, porque eu parei e fiquei assim, estático, talvez com o olho um pouco arregalado, assim, né? Não exatamente assustado, mas assim, intrigado. E, ao mesmo tempo, empolgado com aquilo, com aquela situação. Porque eu vi o meu irmão Jorge sentado, exatamente onde eu tinha visto, minha mãe, na cozinha, e vi ao lado de Jorge o pratinho sujo da gema do ovo. Aquela gema, né? Laranjada, vermelhada, a gema, o pratinho sujo. E, então, perguntei a ele, Jorge, você comeu ovo frito e tal? Minha mãe veio por trás de você, colocou, fui perguntando e ele respondendo e confirmando, né? E, naquele rápido diálogo, eu confirmei que, de fato, tudo, tudo, exatamente tudo, nos mínimos detalhes que eu vi naqueles segundos, máximo um minuto, em que eu estive ali fora do corpo, naquela porta, aconteceu de fato. Tudo, exatamente tudo que eu vi, verdadeiramente tinha acontecido. Eu vi exatamente o que aconteceu. Ou seja, aí eu saí do corpo, mas sem ter a lembrança do momento da saída. Me desloquei até a porta da copa, como eu fazia, por hábito mesmo, por condicionamento de todo dia levantar e ir para a cozinha, para a copa tomar café. E, então, eu ali percebi, na conversa com Jorge, pela posição das coisas, ovo frito e tal, né? E, quando eu cheguei, inclusive, na copa que eu parei, Jorge já estava tomando café com leite, com o biscoito, a gente costurava fazer. E eu percebi que o tempo em que eu levei para despertar, acordar na cama e até o sanitário, depois chegar na copa, era mais ou menos o tempo que Jorge tinha gasto comendo o ovo, o pão, talvez, né? E já estava tomando café, o tempo se encaixava, mas não posso dizer que com invatidão, porque eu não estava ali acompanhando, mas era compatível, o tempo era compatível, né? Com ele ter comido o ovo e depois estar tomando café, era compatível o tempo. Então, essa experiência, para mim, foi a primeira experiência que eu tive de dia, né? Saí do corpo durante o dia, de manhã cedo, na luz do sol, vendo as pessoas dentro da minha própria casa, minha mãe e meu irmão, fazendo coisas ali na cozinha, que eu vi, depois voltei ao corpo e logo em seguida eu fui para o local e confirmei que tudo aquilo que eu tinha visto realmente aconteceu. Então, isso me deu confiança, isso me deu certeza, né? De que aquelas experiências que eu estava tendo fora do corpo eram verdadeiras, eram verdadeiras. E isso, para mim, foi muito importante, foi uma experiência muito importante. No Sanacan 3, quando eu faço uma reanálise dessa experiência, aí eu fico fazendo análise à luz da parapsicologia, de estudos sobre telepatia, sobre clarividência que foram feitos ao longo dos anos. E aí eu ficava pensando, poxa, o que poderia ter sido se não fosse uma experiência do corpo? Ou porque outra opção? Telepatia, clarividência? Eu, primeiro, eu me sentia ali, eu estava ali, né? O ângulo de visão que eu tinha durante a experiência era exatamente o ângulo de visão que eu teria se eu estivesse fisicamente em pé ali na porta da copa, né? Eu via as coisas para baixo ou para frente exatamente na mesma altura em que eu estaria. Eu estava ali presente com um outro corpo, com a mesma altura desse corpo físico, né? Eu não estava em altura diferente, eu não estava flutuando, eu estava de pé ali, vendo as coisas do mesmo ângulo. O Jorge, como o Jorge estava sentado, eu via a Jorge mais para baixo. Minha mãe eu via mais ou menos do mesmo nível, era um pouco mais abaixo que eu, mas eu via mais ou menos do mesmo nível, ela em pé, circulando entre a copa e a cozinha. Mas o Jorge eu via para baixo, o ovo frito na mesa eu via bem mais para baixo, o ângulo de visão, eu olhava para baixo, né? E aí eu fiquei pensando, poderia ser clarividência? Poderia ser telepatia? Se fosse telepatia, alguém estaria transmitindo para mim, ainda que involuntariamente, sem perceber, sem a intenção, alguém estaria transmitindo para mim as imagens o que a pessoa estaria vendo. Bom, se fosse Jorge, Jorge estava vendo a parede aqui, ao meu lado, a porta onde eu estava de pé, né? Jorge não estaria vendo ele mesmo, nem minha mãe atrás dele, os armários da cozinha atrás dele. Então, o que eu estava captando não partiu da visão de Jorge. ele não poderia estar transmitindo para mim, porque o ângulo de visão era o oposto. Enquanto eu olhava para lá, ele olhava para cá. Então, não era o ângulo de visão, não era o que ele estava vendo, que pudesse estar transmitindo para mim telepaticamente. Minha mãe também não, minha mãe estava se movimentando, nenhum momento parou para olhar para a porta, e nenhum momento veio até a porta e olhou para lá. Então, não poderia ser telepatia nem de Jorge, nem de minha mãe. E eram as únicas duas pessoas que estavam ali em corpo físico naquele momento. Então, não havia ninguém fisicamente na porta, vendo o que eu vi do meu ângulo de visão, que pudesse transmitir telepaticamente para mim. Então, eu afasto a possibilidade de ter sido telepatia, transmissão telepática de imagens de minha mãe ou de meu irmão. Poderia ser. Clarividência também não acho. pelo ângulo, tudo se encaixa muito mais com realmente a possibilidade, que para mim é uma certeza, de que eu estava ali. Eu estava ali com o outro corpo, com a mesma altura, corpo astral, corpo espiritual, perispírito, cada um dá um nome, com a mesma altura do corpo físico, no metro 72, que é a minha altura. Era o meu ângulo de visão de tudo. Era o meu ângulo de visão. Então, essa experiência, para mim, ela teve uma importância enorme, porque foi logo no início do meu processo de desenvolvimento, de saída do corpo. E, a partir dali, eu tive muito mais confiança, eu tive muito mais certeza de que aquelas experiências eram verdadeiras. Então, isso, para mim, para o meu desenvolvimento da projeção astral, teve uma importância muito grande. Então, em outras oportunidades, eu estarei continuando a relatar outras experiências, que eu considero importantes. Não vou poder contar todas as experiências que eu tive, porque foram bilhares de 78 para cá. Vou contar aquelas que eu considero realmente muito importantes para o estudo, o aprendizado da projeção astral. Desejo um feliz Natal, porque o dia ainda é hoje, 25 de dezembro a todos, e muita paz. Obrigado.